E aí, beleza? Aqui é o Kecko. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o novo mapa do servidor Warstone. É um mapa de farm, certo? Farm PT. Pra chegarmos até lá, é só ir pra Jiran. Perdão, é só ir pra Adem. Forgot Island. Aqui nesse mapa, de momento agora, os NPCs estão parados na entrada, mas acredito eu que daqui a alguns dias esses NPCs vão estar distribuídos no mapa. Aqui é pra gente se acostumar um pouquinho com os NPCs e entender o que cada um vende ou troca. Temos esses dois NPCs de teleporte, porém, o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui. Deixa eu carregar. No Aram, que é pra craftar o Belt. Temos níveis aqui, certo? De Belt. Cada Belt tem necessidade de uma quantidade de missões diárias. Por exemplo, o Belt 5 precisa de 21 dias. Lembrando que não é simplesmente fazer 21 dias e pegar os 5. Você tem que primeiro fazer o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Não falha 100%, mas você precisa dos ingredientes. Tá? Esses ingredientes aqui. Que são as missões diárias. Você consegue pegar eles a partir do nível 80 nas Mission Names. Aqui em Hunter tem aqui, você precisa matar 30 animais dentro dessa ilha, ali fora. Ou dentro da zona PVP. E você vai pegando diariamente os ingredientes. Beleza? Cada NPC, ele te dá um ingrediente. Você pode comprar quantos você quiser por dia, se você tiver as missões diárias e as escamas necessárias. Dessas escamas a gente consegue pegando dos boss que tem... Perdão, dos boss não. Dos NPCs que tem... Nossa! Dos monstros que tem aqui no mapa. Ok? Normalmente, pra fazer o nível 1, né? É em torno de 6.700 a 7.000 escamas. Tá? Ao total, com 3 dias das DALIS já prontas. Vamos lá fora. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do mapa. Esse mapa, pessoal, é uma iniciativa do Warstown lá. Aqui eles têm uma história, certo? Uma história desenvolvida pelo próprio servidor. Entre a Stave lá. E é bem da hora. Eu não vou dar spoiler. Aconselho que vocês entrem e dê uma lidazinha. Porque é bem instigante a história. E bem bolada. Aqui tem os mobs. Eles sempre vivem em grupos de 3. Eles são agressivos. Certo? Eles vão te atacar se você chegar próximo a eles. Isso aí é... É uma certeza. Se você vai precisar matar... Nas missões diárias, você vai ver aqui, ó. A quantidade necessária de cada mob. Tem o nome deles. Certo? Aqui, deixa eu ver se eu acho o Strider aqui. Aqui, Primavel e Strider. São esses aqui. Primavel e Strider. É bem simples fazer as missões. Lembrando que é um lugar de farm. Então você necessita fazer em farm. A mini boss, por exemplo. Aquele ali é o Berramote. Vê lá pra vocês dar uma olhadinha. O Berramote você precisa matar... Se eu não me engano, são apenas 10. É isso mesmo. 10 Berramotes. Esse boss aqui. Só que ele tem um diferencial. Sempre que você mata ele, você pega um debuff. E esse debuff tira sua defesa. E ele pode subir até o nível 5. Você pode ficar, sei lá, com 40% a menos de status. Então é tenso. Então sempre que você mata um desse. É aconselhável que você mate um Palatanos. Porque esse Palatanos aqui. Essa arvorezinha esquisita. E também precisa matar 10 Palatanos. Ele é responsável quando você o mata. De tirar o debuff do seu personagem. Mas tira apenas um nível. Ou seja, um nível de cada vez. O Pterossauro é simples. É uma mecânica normal. E o problema é o Berramote. E aquele neném ali. Que é o Tiranossauro. O Tiranossauro tem um ataque muito forte em área. Então sempre que vocês irem fazer. Com sua PT e seus amigos, não sei. Você lembre-se de puxar aquela plantinha ali. Que está ali em cima. Próximo ao Tiranossauro. Por quê? Porque a plantinha consome toda a mana do Tiranossauro. E ele não vai mais ficar soltando skill. O problema dele é as skills. Um Tiranossauro desse já chegou a irritar. Sei lá. 11k em um healer. Ou em um mago. E etc. É só você trazê-lo até ele. Que ele já vai ficar. Sem mana. E ele não vai soltar mais skills. O único problema é esse. Pequeno ser aqui. Ele é o mais difícil. E ele respawna cada 10 minutos. Você aconselha que você rode pelo mapa. Atrás deles. Quando você tiver que só PT. Ou primeiro comece rodando até pelo mapa atrás deles. Do Palatanos e do Berramote. Ou se não. Já começa logo. Matando os mais fáceis. Que são 30 de cada. Que são esses aqui. O Velociraptor. O Primavail Stride. Esse outro que eu não sei falar o nome. E aí vai indo. Certo? E é isso pessoal. Está tendo muito PVP nessa zona nova. Nesse momento. É porque eu estou gravando o vídeo agora. 6h42 da manhã. Então não tem muita gente. Mas está tendo muito PVP. E está muito bacana. Principalmente no período aí da noite. Que o pessoal chega da tarde à noite. Das 4h. Até as 2h da manhã. 1h da manhã. Isso está muito legal. Aconselho que vocês baixem o servidor Warston. Venham jogar com a gente. Porque está incrível. Outra coisa. Há projetos aí. Que provavelmente vão surgir. Para facilitar o alcance. Que as pessoas novas que estão chegando. Alcançar. Quem já está há mais tempo no servidor. Isso é bom demais. Então vai garantir para vocês. Uma facilidade. E também de acompanhar. Quem já está há mais tempo. Para você continuar. Para fazer seu PVP. Então assim. Tem muita coisa nova acontecendo no Warston. Acho que é um servidor que vai ter. Muita história para contar ainda. No mundo do L2. Já está online. Há alguns dias aí. Então vai ser. Uma coisa incrível. Não se preocupem. Não é um servidor. A proposta do pessoal. Que não é uma proposta. De fechar. A cada 3 meses. Como alguns servidores aí. É uma proposta de. Manter o servidor. Online. Por pelo menos 4 anos. Eles até deixam lá no site deles. A lista. Uma linha do tempo. De renovações. Do. Do servidor. E etc. Está bem bacana. Aparece. Chega junto. Procura a gente aí. Nosso clã. Order Templar. Que a gente está ajudando. Ou recrutando. Tamo junto. Valeu.